A denúncia anônima levou a Polícia Militar de Meio Ambiente a fazer uma operação em uma rinha de Canários em Governador Valadares. 20 pessoas foram autuadas, cada uma terá que arcar com uma multa de aproximadamente 100 mil reais, o que totaliza mais de 2 milhões de reais. As espécies de pássaros estavam prontas para a disputa de um torneio. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, 20 participantes da competição foram autuados em flagrante ao prepararem as brigas entre os Canários. Uma guarnição veio do local e realmente deparou com várias pessoas aqui, vários pássaros da fauna silvestre alocados aqui, inclusive alguns pássaros já na baia, prontos para o embate. Alguns tem anilhas, nós vamos ter que consultar a origem dessas anilhas aí. Tem pássaros com anilha e sem anilha também. Então, os que estão sem anilha serão libertados no seu habitat e os com anilha serão deixados como depositário fiel. Até que vejam a solução, um local adequado para encaminhá-los. A Polícia Militar de Meio Ambiente teve acesso ao local através de denúncia anônima. Foram autuadas 20 pessoas e no local foram encontrados 74 canários da terra. A rinha de canários é semelhante à de galos. Os pássaros são colocados para brigar um contra o outro e a luta só termina quando uma das aves morre ou desiste de lutar. São situações de maus tratos, rinha de animais, quaisquer que sejam, seja canários, seja de galos. Então, tem um crime de maus tratos. Também tem a situação das medidas administrativas. O simples fato de estar vindo, ser um mero espectador, já responde pelo crime de maus tratos. E também vai sofrer as medidas administrativas. A Polícia Militar de Meio Ambiente explica que a prática configura maus tratos devido aos ferimentos provocados nas aves. A espécie canora é considerada uma das mais belas da fauna brasileira. A multa pode ultrapassar o valor de 100 mil reais para cada pessoa. Os autuados assinaram TCO, termo circunstanciado de ocorrência. A gente vai verificar, fazer o levantamento das autuações. As autuações que envolvem animais subestres são pesadas. Após verificar a quantidade de pássaros, que a princípio são mais de 70, verificar a responsabilidade de cada um, para a gente ter a questão dos valores. Os envolvidos assinarão o TCO e depois terá o procedimento judiciário cabível. Aplausos Aplausos Obrigado.